Olá minha querida Rondônia, sexta-feira, sextou né, como diz a molecada. É interessante esse verbo, surgiu aí no meio da balada e ficou. Hoje tem música falando que sextou, estou sextando, sextamos, enfim. Sexta-feira é dia que a gente deixa o ambiente mais leve em tudo aquilo que a gente faz. Mas é sempre um motivo de preocupação para mim, porque quando você fala de sextar, aí eu fico preocupado. Balada, e o que pode acontecer numa balada? Ah, tem muita coisa aí que pode acontecer e eu fico muito preocupado. Primeiro é o seguinte, em balada a gente tem álcool. O álcool é uma coisa que quando você utiliza dentro do parâmetro da normalidade, é uma fonte de alegria, de prazer. Enfim, tomar um bom vinho, uma cerveja, mesmo uma pingazinha, o que quer que seja. Pingazinha não, pinga, cachaça. Mas enfim, mas quando você toma demais, aí você fica inconveniente, desagradável. Você pode matar pessoas. O Rodrigo Janot comentou aí um dia desse que ele tomava cachaça no horário de expediente, lá dentro da Procuradoria da República, lá no STF, que é onde ele trabalhava do lado. E aí ele tinha uma farmacinha cheia de cachaça. E aí você viu o que aconteceu, ele disse que entrou um dia para matar o ministro do STF. Negócio de doido. Ocorre que de vez em quando a gente não pensa nada disso. Quando a gente vai para a balada, a gente vai de carro e chega lá, esquece que tem carro. E depois se lembra, esquece que ficou bêbado, vai dirigir e aí você acaba tendo uma série de problemas. E é sobre esse problema que toda semana eu falo aqui com vocês. Sexta-feira é dia da gente lembrar essas coisas, para que a gente tenha um final de semana muito tranquilo. Aliás, final de semana muito tranquilo não é o que vão ter os bispos católicos que abrem aí o sínodo do Vaticano. O sínodo da Amazônia. E as questões ligadas à Amazônia locais vão estar presentes, mas outras questões ligadas à Igreja Católica vão estar presentes também. E há duas correntes que estão sendo contra o Papa Francisco. Fala-se até impedir-se, veja que loucura, a renúncia do Papa Francisco. Já tivemos a renúncia do Bento XVI e a gente não pode entrar nessa, né? Igreja Católica. Católico significa mundial, universal, do mundo inteiro. Então o catolicismo tem isso. E o caminho para você mudar as coisas dentro da Igreja, fala-se em casamento, ordenação de padres casados, participação das mulheres mais na Igreja. Eu acho isso muito bonito, sou a favor, mas eu acho que não é através do sisma que a gente resolve as coisas. A gente resolve as coisas da forma mais inteligente que a gente possa. Por exemplo, assumindo uma responsabilidade e trazendo para si aquilo que, por exemplo, uma federação precisa. O meu convidado de hoje, nós vamos falar a respeito exatamente disso, que é essa coisa bonita de você entrar numa federação que estava já há algum tempo desorganizada, sem fazer campeonatos, chamar para si a responsabilidade e dizer o seguinte, olha, vamos lá, vamos juntar as mãos, vamos nos dar as mãos e vamos fazer alguma coisa. Sem sisma, sem briga, sem nada. É lógico que numa hora dessa, quando você está fazendo a eleição, tem sempre um lado e outro lado. Mas o importante é o seguinte, é que, passada a eleição, todo mundo de mãos dadas, porque a Federação de Futebol de Salão do Estado de Rondônia, do Estado não, de Rondônia, é exatamente isso. Uma associação precisa do apoio de todos nós. Ontem eu conversei com o Heitor Costa, que é padrinho do Marcelo. Aliás, nem se conhecia, mas o Marcelo foi lá e disse assim, estou precisando do padrinho. Marcelo, obrigado por você ter vindo. Eu acho muito importante que a gente esteja, nesse momento, discutindo não só futebol, mas discutindo esporte, falando de esporte. Porque esporte é vida e a gente precisa de equipamento, de técnico, de tudo isso, para que a gente pegue os meninos que estão lá na base e tragam para cá. Porque se botar cone, chuteirinha, que na verdade nem é chuteira, é tênis, e uma bola, isso não resolve nada para os meninos. Obrigado. Obrigado a você, Léo, por ter feito esse convite, a nossa equipe da Federação, eu em especial, participar do teu programa tão conceituado dentro do nosso Estado. Obrigado, Marcelo. Um brinde à sua vinda, um brinde à saúde, um brinde com Mina Linda. Água Mineral Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Heitor é feroz, Heitor esteve ontem aqui comigo, na hora que falou de Mina Linda, ele disse assim, eu só tomo Mina Linda, eu gosto. E é o seguinte, o Camildo, manda botar o nome da Mina Linda lá nos uniformes dos meninos, ou seja, já chamou para conversa na hora. Ele é terrível, ele é muito bom nessa história. Que bom, né? Comercial faz parte do nosso dia a dia no esporte, principalmente com uma grande empresa. Você está trazendo já uma grande empresa para dentro do futsal de Rondônia. Verdade, Léo. Vamos dizer que nós começamos com muita dificuldade, estamos à frente da Federação durante 90 dias de gestão, procurei montar uma equipe muito séria, pessoas de nome, consegui trazer o Ronald Laje, que trabalha no esporte há muito tempo, é um profissional de mão cheia. O homem nosso aqui. E detalhe, não é técnico, é treinador. Ele pega as pessoas de base e vai ensinar. Goleiro, treinador, e ele é interessante, ele é o homem que trabalha com esses meninos na base, né? Isso. Então eu precisava da experiência dele para trabalhar a minha equipe de arbitragem. Consegui trazer o Alcide, que é uma pessoa que já trabalha no futsal há muitos anos. Tenho uma grande experiência, inclusive também como treinador e um gestor, né? Um empresário de sucesso, que lida muito bem na área administrativa, trouxe para me ajudar e me apoiar. E consegui também trazer o Adão Gomes para estar assessorando a nossa equipe. Meu chefe. Seu chefe. Está nos assessorando na parte da comunicação pela experiência que tem. Então o intuito era montar uma equipe forte para conseguirmos, dentro desse nosso mandato, desenvolver o futsal, desenvolver a modalidade e, principalmente, nós como gestores, facilitar a vida dos clubes, a vida dos presidentes. Marcelo, eu queria que você contasse aqui para nós como é que foi essa sua entrada na federação. Porque a sua entrada no futsal, isso já está aqui há muito tempo. Você é árbitro de futsal já de muito tempo, né? Verdade, Léo. Eu comecei 19 para 20 anos, fiquei 30 anos como profissional. Não, não jogava. Jogava na escola só, né? Fiquei 30 anos como profissional. Quando eu estava há dois anos na federação de Rondônia, eu entrei para o quadro nacional da CBFS e comecei a viajar a nível de Brasil, onde eu fui conhecido pelo meu trabalho, graças a Deus, pela competência. E fiquei durante 28 anos, até que eu fui convidado, porque o futsal para mim sempre foi segundo plano. Eu sou formado em administração de empresa. Você é daqui, né? Não, eu sou de Belém do Pará, mas só que eu fui para o Acre, fiquei um tempo no Acre e estou aqui em Rondônia há 11 anos. Então, eu conheci o presidente na época, a Silvinha da Silva, aqui em Rondônia, porque ele me convidava para vir fazer as finais do campeonato dele aqui. Então, eu vinha do Acre, pela CBFS, fazer as finais das competições aqui. Então, isso foi criando um relacionamento. Até que eu fui contratado por uma multinacional para vir assumir o mercado aqui em Rondônia, que foi antiga Brasil Telecom. Isso. Eu vim. E aí, a CBF abriu, inclusive, uma vaga para mim aqui, porque eu não tinha. Então, ele já conheceu o meu trabalho. Como eu estava mudando de estado, ela abriu essa vaga para mim fazer parte do quadro nacional de Rondônia. E aí, eu fiquei durante 11 anos trabalhando aqui em Rondônia como árbitro profissional do estado. Quantos árbitros profissionais a futsal tem em nível local e nacional? Você é nacional, né? Eu acho que é o único, né? Hoje, nós estamos na faixa de 273 árbitros nacionais. Apesar que deu uma enxugada muito grande, até por conta de patrocínio, passou uma crise muito forte. Hoje, para você ter uma ideia, a Confederação não está mais mandando o kit do árbitro. Porque ela mandava uma mochila de viagem, boa, ela mandava um agasalho, ela mandava duas, três camisas, mandava dois calções, dois meiões, mandava escudo, inclusive mandou apito. Hoje, o que é que eles estão fazendo? O árbitro está sendo escalado da cidade dele para um outro estado. A pênalti, que está sendo a patrocinadora, está mandando direto o kit para o árbitro que vai trabalhar naquela competição, naquele determinado estado. Manda para lá, né? Manda para lá. O diretor da competição distribui. Então, isso foi uma forma também deles começarem a controlar os gastos. Perfeito. E você entende bem desse assunto, porque você, em matéria, quer dizer, você é administrador de empresa e sabe que essa coisa tem que ser feita desse jeito. Verdade. Hoje, vivemos numa crise. Antigamente, nós tínhamos uma ajuda de custo à Federação de R$ 2.500,00 por mês. Hoje, não tem nada. Hoje, quando tem reunião na confederação, eles mandam um convite para mim participar, querem que o presidente participe, mas não dão nem passagem. Então, nós temos que tirar passagem do bolso. Então, está muito complicado, né? A receita de uma organização, de uma federação de futsal, ela está intimamente ligada à questão dos clubes, né? O faturamento, a bilheteria do clube, coisa que no Brasil é difícil. Você vai ter poucos estados em que isso é possível. São Paulo, que eu me lembro aqui. Rio Grande do Sul. Ceará, que está de novo investindo. Eu estava tentando me lembrar o nome do time de futebol lá, que eu falei com você, que eu conheci nos anos 70. Eu já fui cartola de time de futebol. Era o Cibec, um time da Brama que a gente... O Cibec era um clube nosso, dentro da Brama, e a gente investiu no futebol de salão. E chegamos a disputar o nacional. Empatamos com o Secov, que era um time muito forte lá no Ceará. E, aliás, o Ceará está de novo voltando a investir no futebol de salão, o que me deixa, assim, muito orgulhoso. Mas, e a gente vai ficando aqui. De vez em quando você tem o apoio de uma multinacional, de alguém que investe num clube desse. E aí a gente vai ter os Robinhos, os Falcões, os Neymar, essas feras todas, que são pessoas... Neymar, não sei, mas pessoas formadas dentro do futebol de salão. Com certeza o Neymar também, o Ganso também. Me parece que essa amostrada que tem muita habilidade com a bola se forma dentro de uma quadra, né? Léo, nós somos da região norte. Existe uma discriminação muito grande do eixo Rio-São Paulo-Minas. Então, entre todas essas dificuldades, graças a Deus, eu quando assumi, eu liguei na confederação e disse... Olha, estou assumindo, quero apoio. Então eu fiquei 28 anos dentro da confederação, fiz boas amizades. Inclusive consegui o patrocinador agora de material esportivo para 2020. Que é a? Que é a Murano. Murano. Que inicialmente vai estar nos cedendo bola. Ele inclusive vem para a abertura do estadual. Ele está fazendo questão de vir. E eu deixei já uma porta aberta. Se tiver espaço para vir até aqui, a gente vai recebê-lo com muito prazer. Que bom. Aliás, quem investe na educação, quem investe no esporte, na arte, a gente está sempre aqui para bater palma. E foi o que eu disse para ele. Eu digo, olha, eu quero uma porta aberta para 2020 poder ajudar os clubes com o uniforme. Porque eu sei das dificuldades que nós temos. Então, como você falou que hoje nós não temos receita. Então, nós precisamos realmente de gestores para trabalhar com a empresa privada e poder sanar os compromissos. Eu peguei uma federação que eu não conseguia ainda ver o buraco, mas devagarzinho, com parcerias, a gente está conseguindo fazer o campeonato. Para você ter uma ideia, nós estamos há 90 dias à frente da federação. Eu estou fazendo uma competição a nível de estado, onde estou com sete equipes do interior, oito equipes da capital. Opa! Fazendo um estadual sem dinheiro nenhum e fazendo com transmissões ao vivo pela rede TV. Que não está sendo de graça, está sendo pago. Aliás, eu vou te contar um negócio. Você caiu na casa certa. Caiu não, você buscou a casa certa, porque aqui é a casa do esporte. Sim, e pelas transmissões que nós vamos fazer. Então, assim, nós estamos muito preocupados em fazer um campeonato perfeito. Mas eu sei que não vai ser perfeito, pelo pouco tempo que nós temos, pela verba que nós não temos. Eu gostaria muito de agradecer o Cironi, que é o deputado de Cacoal, que investe demais no esporte. Está sendo parceiro nosso. E nós vamos, inclusive, fazer as finais dentro de Cacoal. Então, com muita dificuldade, mas só que nós temos muita boa vontade. Nós temos um planejamento. Nosso planejamento para 2020, inclusive, passei para você, já está todo montado. A gente vai ver daqui a pouco, mas eu quero fechar esse bloco aqui dizendo o seguinte. É isso que dá. Para você, garoto, que está começando agora no esporte. Ah, eu jogo bem, eu sei driblar, eu sei defender, eu tenho os fundamentos. Eu tenho um professor como, por exemplo, o Ronald Laje, que está me dando tudo isso. Mas eu queria lembrar você o seguinte. Tudo isso é efêmero. Tudo tem um espaço muito curto. Você pode não acreditar, mas o Neymar já está chegando no limite da idade. E, aliás, o futebolzinho dele já diminuiu um bocado. O Robinho, quando a gente encontra um Fred na vida, um Toninho Cerezo na vida, pessoas que vão... O Falcão são pessoas que ultrapassam aquele período que normalmente os outros têm. Mas isso, nessa hora, você tem que investir também na educação. Está aqui, eu estou conversando com um hábito de futebol. 30 anos de futebol profissional, futebol salão, mas que nunca esqueceu que o caminho é a educação. E já que falei de educação, vou lhe falar o seguinte. A FAG tem o espaço que você precisa, a porta que você precisa abrir para que você seja uma pessoa vencedora. Porque sem educação, meu amigo, fica tudo muito mais difícil. É verdade ou não é recado? Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Gugas. Escolha seu curso. Diploma igual ao presencial. Acesse ead.fag.edu.br. Vestibular aberto. Inscreva-se. EAD Centro Universitário Assis Gugas.